Oi minha gente linda e bacana, de todos os lugares, de perto e de longe que eu gosto Minhas crianças, nossos velhinhos, tá? Pra você, tudo que é canto, nosso querido Brasil, tá? Essa canção é do nosso grande amado Batista pra você nesse sábado lindo, né? Amanhã tá lindo, né? Só brilhando, né? É pra vocês, viu? Não, não diga que é o fim, né? Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre, tá? Não, não diga que é o fim, Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre Não, te peço humildemente, me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga que foi o ladrão, quem te roubou de mim Não, não diga que é o fim, Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre, lá 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 Não, não me diga jamais, tente voltar atrás, te peço humildemente Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Essa canção linda, tá? Desse grande, né? O nosso grande amado Batista, gente, pra você, né? Essas canções lindas, né? As quais eu sou muito fã, tá? Bom dia pra você, tá? Um abraço bem gostoso, tá? Tchau!